Oi, 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 putaria é quem? Eu mesmo, hein, que é a vizica Posso começar? Então vai Meninas, Henrique Baladão chegou Ela tá doida pra me dar Basta de loucura, então vem cá em luz de boca Aproveita que ela tá dura É que moleque, tu esculacha, é do bonde, do tentei Toma na boca, eu sei que tu gosta, que tu viaja, que eu sei Vinte centímetros de rola pra tu vir cair de boca Tá de boca, tá de boca, tá de boca, tá de boca, tá de boca Tá de boca, 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 tá de boca Então vem mamado, tá, então vem mamado Se caso engargar aí tu resolve sentado Então vem mamado, então vem mamado Se caso engargar aí tu resolve sentado E aí Neto, bota o beat, porra Acabou o beat, mas eu vou seguir cantando Então vem mamado, então vem mamado Se caso engargar aí tu resolve sentado Vinte centímetros de rola pra tu vir cair de boca Nem precisa falar o nome do homem, né? É o Maranete, caralho! Acessem agora no Youtube VJ Augusto e DJ Diago de Palatib Gosta de loucura, então vem cá em luz de boca Aproveita que ela tá dura É que o moleque, tu esculacha, é do bonde, do tentei Toma na boca, eu sei que tu goste Que tu viagem gostei 20 centímetros de rola pra tu ficar aí de boca MЭs Então vem mamado, então vem mamado Se caso engasgar, aí tú resolve sentado Se caso engasgar, e tu resolve sentado EI NETO, bata o beat porra Acabou o beat, mas eu vou seguir cantando Então, vem mamado, então vem mamado Se caso engasgar, aí tú resolve sentado Vinte centímetros de rola pra tu ficar aí de boca Nem precisa falar o nome do homem, né? É o Maroneto, caralho! DJ Diego, a mídia aceita, meu amor